Um traficante conhecido como Nego Maciel O Nego Maciel é doido, rapaz Ele foi enfrentar a polícia, acredita? Enfrentou a polícia na bala Ele estava dentro de casa lá A polícia chegou para cumprir o mandato de prisão Pessoal da Greco Rapaz, tu é doido, menino Olha aí, parece que na casa dele já tinha uns patoazinhos de maconha, bala, não é? Já tinha aí um BOzinho E aí ele não queria ser preso não Foi pra cima da polícia Deu o BO, deu o BO Conta aí, Chico Filho Na Mira da Notícia Oferecimento Novo Ponte da Pecanha Sul e Norte Agora na Unidade Sul Abrimos para almoço E entregamos quentinha através do nosso delivery Ligue e peça Visite nossas redes sociais A prisão de Marco Maciel Foi feita pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado Com o apoio de outras forças policiais O cumprimento de mandato Foi executado no bairro Satélite Na Zona Leste de Teresina E durante a ação da polícia Nego Maciel, como é conhecido Ainda reagiu contra os policiais Momento em que foi atingido por um disparo Como forma de contenção Com ele, a polícia ainda encontrou Drogas, arma de fogo E uma moto roubada Com placa adulterada Depois de ter sido atingido por um disparo de arma de fogo Durante a prisão Nego Maciel foi trazido aqui para o Hospital de Urgência de Teresina Onde ainda se encontra internado Sob cuidados médicos De acordo com a polícia Além do mandado de prisão Que já pesava contra ele Agora o investigado também foi autuado Pelos crimes de tráfico de drogas Posse legal de arma de fogo De uso permitido Além de receptação de veículo roubado E adulteração de sinais de identificação Mesmo internado Ele já se encontra À disposição da Justiça O Marco Maciel Ele já contou mais no crime Posseu inclusive Um mandado de prisão Pelo homicídio da HPP E aí fez com que as equipes Fiquem monitorando E fazia todo um levantamento Isso foi um trabalho Em conjunto com a Greco Com a Gint E aí ontem Tiveram essa informação Tentaram fazer a abordagem Ele inclusive estaria com a moto roubada E aí no momento da abordagem Ele resistiu Então se evadi Trocou tiros com a polícia E aí logo após Foi de fato avejado E foi Conseguido de ser capturado Com ele foi Pega um balanço de precisão Uma droga Tipo cocaína Ele foi feito uma autuação No caso por tráfico de drogas E a moto roubada De fato foi apreendida E logo logo Será restituída da vítima E aí E aí